Olá, bom dia a todos do canal no YouTube, hoje a gente está aqui no centro de Arapiraca, Alagoas para vocês que estão nos acompanhando nesse momento, muito obrigado, tá bom? Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like aí para fortalecer, tá bom? Então, aqui na Praça de Arapiraca, hoje a gente pode ver que tem um pouco de gente andando aqui pelas ruas, não está normal como antes, tem bem menos, mas ainda tem bastante. Vocês podem ver, só que tem algumas lojas que estão fechadas nesse momento, não está tudo aberto, mas ainda tem muita gente circulando aqui pelas ruas nessa segunda-feira, né? Aqui é a Praça do Calçadão Vocês podem ver o movimento, como é que está nessa segunda-feira aqui no Calçadão de Arapiraca Aqui fica a igreja, a cidade, igreja matriz Ali pessoal, circulando Aqui os carros vão passando Vocês podem ver Vocês podem ver Nessa segunda-feira aqui em Arapiraca, Alagoas Para vocês que nos acompanham nesse momento Compartilhem o vídeo já com mais pessoas para poder nos acompanhar É isso aí pessoal, Arapiraca, Alagoas Para vocês que nos acompanham nesse momento São 9 horas e 31 minutos nesse momento A igreja matriz de Arapiraca, Alagoas Pode ter lojas fechadas Farmácias ali funcionando Mercados em geral Aqui vai para a Rua do Sol Para ver aqui a Rua em Estreja Arapiraca, Alagoas É pessoal, está bem melhor Aqui O movimento hoje Não está como Tudo liberado não Aqui é cheio de gente Aqui está bem tranquilo O movimento Está fluindo bem Por conta do decreto Estadual Que Algumas lojas estão fechadas Diminuiu O número de pessoas nas ruas Vamos ver Vamos ver Olha aqui pessoal A estátua Interessante né O trânsito está fluindo A gente sabe que É complicado A situação Dessa pandemia Está Muitas pessoas Fechando suas lojas É complicado Sacrificam as pessoas Outros setores Podem funcionar É um pouco injusto Um poder e outro não Mas Tudo funcionando É muita gente na rua E a aglomeração é demais E o mais complicado ainda É que muita gente Não usa máscara Muita gente coloca a máscara No queixo Deixa o nariz de fora Aí isso É que é muito grave Olha aí pessoal Estava falando agora Passou agora um cidadão Com a máscara no queixo É muito complicado A situação O povo Às vezes não ajuda Uns faz o seu Lá De outros não É complicado Às vezes Até sacrifica Um que não Que não merece Por conta de outros Que não ajuda Aí a pandemia Cada vez mais Só avança E nunca acaba Você pode ver Tem um pomba ali Tem vários aqui No centro No calçadão Mas normalmente Só estou vendo um aqui Na situação que estamos Em pandemia Com os leites Praticamente tudo Comprometido E o pessoal Ainda anda sem máscara É complicado E lidar com um povo Desse A população É complicado Você pode ver O que complica Também muito Essas filas Em caixas Em caixas econômicas Bancos Fila enorme Poderia facilitar Fazer tudo pela internet Pra ajudar Ali tem as meninas Os dois chips Chip da Tim Claro Vivo E Oi Tim Claro Vivo E Oi Vocês podem Estar adquirindo ali Se precisar Na calçadão De Arapiraca É isso aí pessoal A gente vai finalizar O vídeo Tá bom Agradecer a todos Que nos acompanhou Até o momento E A gente se vê No próximo vídeo Beleza pessoal Valeu Até O próximo vídeo Tchau